A TV Largada está aqui em Nova York para mostrar para vocês os bastidores de uma das maiores e mais concorridas provas do mundo. Vem com a gente! Estamos na entrega de kit. São milhares de corredores do mundo inteiro e a organização deles é impecável. Junto com a entrega de kit acontece a Feira da Maratona, que é um espaço reservado para divulgação de provas do mundo inteiro. A gente está aqui na largada da Break Fast Run. É uma corredora tradicional que acontece na véspera da Maratona. Está um frio, deve estar fazendo uns 5 graus. A Dash to the Finish Line, também conhecida como Break Fast Run, é uma prova de 5 quilômetros realizada na véspera da Maratona, com chegada no Central Park, no mesmo local da prova de 42 quilômetros. Ao correr essa prova, eu estou automaticamente participando do sorteio da Maratona. Todos os anos, cerca de 150 mil pessoas tentam inscrição para a prova através do sorteio. Nesse ano, a direção da prova destacou algumas mudanças no processo de inscrição, com o objetivo de diminuir o número de inscrições garantidos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Também! Vamos! Caramba! Vamos lá! Uma festa, uma festa de linda tomada, vamos chegar perto de São Paulo. 100 metros para a chegada, mas dá para ver a chegada. A futebol é de jornada. Ae Brasil! Ae! Na véspera da maratona, acontece também o tradicional jantar de massas. Em uma tenda montada no Central Park, corredores e convidados fazem uma grande confraternização à base de muito carboidrato. A Maratona de Nova Iorque é uma prova realizada desde 1970. Fundada pelo corredor romeno naturalizado norte-americano Fred Lebo, ela teve em sua primeira edição 127 participantes, entre eles Lebo. Hoje a prova, que é realizada no primeiro domingo de novembro, conta com mais de 40 mil participantes de 120 países e é televisionada ao vivo para o mundo todo. A largada tem algumas curiosidades. A grande bandeira flamulada por dezenas de homens, o tiro de canhão e a tradicional chuva de casacos, que são recolhidos e doados para instituições de caridade. Estão prontos para correr? A grande bandeira flamulada por dezenas de homens, o tiro de canhão e doados para o mundo todo. A grande bandeira flamulada por dezenas de homens, o tiro de canhão e doados para o mundo todo. A grande bandeira flamulada por dezenas de homens, o tiro de canhão e doados para o mundo todo. A grande bandeira flamulada por dezenas de homens, o tiro de canhão e doados para o mundo todo. A grande bandeira flamulada por dezenas de homens, o tiro de canhão e doados para o mundo todo. A grande bandeira flamulada por dezenas de homens, o tiro de canhão e doados para o mundo todo. A grande bandeira flamulada por dezenas de homens, o tiro de canhão e doados para o mundo todo. A grande bandeira flamulada por dezenas de homens, o tiro de canhão e doados para o mundo todo. A grande bandeira flamulada por dezenas de homens, o tiro de canhão e doados para o mundo todo.